A vítima do acidente foi trazida aqui para o Hospital Vale do Guaporé, depois de se envolver em uma colisão ali no cruzamento da Joaquim Gomes de Souza com a rua Mariano Pires de Campo. Segundo informações, o condutor da motocicleta seguia pela avenida quando foi surpreendido por parte da pessoa que estava conduzindo o veículo. Ainda sobre o referido acidente registrado na tarde de sexta-feira no cruzamento da Mariano Pires de Campos com a Joaquim Gomes de Souza, o sistema de monitoramento de uma casa registrou o momento da colisão, quando a motorista do veículo avançou a preferencial. Não respeitou a placa de pare, ocasionando mais um acidente no trânsito Pontos Lacerdense. Inclusive nas imagens é possível ver a reação da motorista, que desceu rapidamente do veículo para ver como estava o estado do motociclista que se envolveu no acidente. Na sequência, o corpo de bombeiros foi acionado para o resgate da vítima. O soldado Caleb falou do estado de saúde da vítima, bem como o relato do mesmo, como veio acontecer o acidente no início da tarde desta sexta-feira. A gente foi acionado para esse fato, né, acidente de trânsito. Ao chegar no local, a vítima reclamava bastante dores na região lombar, né. A gente realizou a imobilização dele com o colar cervical. Ele informou que durante o acidente o capacete voou, saiu da cabeça dele, né. Ele seguia na mão e o veículo entrou fechando ele, né. Ele estava em cima do meio fio. A guarnição realizou a imobilização dele com o precha rígida, com o colar cervical e encaminhou ele para o hospital. Suspeita de fratura? Positivo. Essa questão vai ter que ser analisada mais profundamente, né. Ele reclama muitas dores na perna esquerda e na região lombar dele. Muitas dores. Estava sozinho na motocicleta? Positivo, positivo. Ele seguia para o trabalho dele.